Permita que eu nos apresento É os KW, pô Do jeitinho que eles gostam E, 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 me citando Hoje, hoje, hoje vai ter baile e elas vão subir o morro Vai se envolver com os faixas de Glock e cordão de ouro Vai ficar de quatro, rebola pra tropa toda Sabe que nós é cria e é pressão a noite toda Vá pro Vapu nela, vá pro Vapu nela Sua botada concentrada na pepeca da sapeta Vá pro Vapu nela, vá pro Vapu nela Sua botada concentrada na pepeca da sapeta É vapu vapu nela, é vapu vapu nela Só botada concentrada na pepeca da sapeca É vapu 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 nela É só botada concentrada na pepeca da sapeca Penetra penetra, penetra penetra Penetrando numa setinha pepeca na tapeca Penetra penetra, penetra penetra Penetrando numa setinha pepeca na tapeca M4 Tape, 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 tapeca Hoje vai ter baile, elas vão subir o morro Vai se envolver com faixa de glock e cordão de ouro Vai ficar de 4, rebola pra tropa toda Sabe que nós é cria e é pressão a noite toda É vapu vapu nela, vapu vapu nela Só botada concentrada na pepeca da sapeca É vapu vapu nela, vapu vapu nela Só botada concentrada na pepeca da sapeca É vapu 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 nela, vapu 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 nela Só botada concentrada na pepeca da sapeca É vapu vapu va puvar puvapu vapu 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 Nela É só botada concentrada na pepeca da sapeca Penetra penetra, penetra, penetra Penetrando numa setinha pepeca na tapeca penetra 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 penetrando numa secimia pepe canata a festa sem esquecimento